Vocês me pediram pra falar um pouco sobre o microfone e testar o áudio, então vocês estão ouvindo ele aqui, ó, vou dar umas tapinhas nele, ó, vocês devem ter ouvido. Bom, acabei de comprar, tô testando, ele vem nessa caixinha aqui pra quem quiser ver se tá comprando o produto certo, né, então, deixa eu mostrar mais de longe aqui, ó, Tecnet. Foi uma indicação de uma amiga minha e, enfim, ele é bem direcional, eu percebi, ele não funciona, quer dizer, ele não é muito direcional, se eu ficar de lado, ó, ele ainda pega a minha voz, mas eu percebi que eu preciso tá perto dele, tá, ele recomenda, no manual lá, ele recomenda colocar mais ou menos 70% de volume lá nele, né, de ganho e eu percebi que se eu colocar mais, mas ele vai pegar muito do som ao redor, tá, então vocês podem perceber, ó, aqui eu tô um pouco mais longe, que eu tô um pouco mais perto. É, eu gostei, a qualidade do áudio ficou boa e o preço dele também é bem legal, então eu tô curtindo, eu achei que valeu a pena e ele vem com esse suporte e também é USB, tá, então tem sido bom, tá funcionando. Ah, tem outro apoiozinho, cadê? Ele vem com isso aqui, na verdade eu juntei, são duas coisas, né, ele vem com esse tripézinho aqui que você pode colocar em cima e eu juntei, na verdade isso aqui, eu acho que, eu não sei muito bem pro que que é esse apoio aqui que vem junto com ele, mas você pode colocar o microfone de pezinho ali na, na, aqui em cima e ficar com ele em cima da mesa. Eu achei legal, eu nunca tinha parado pra olhar, na verdade, mas eu achei legal esse suporte do microfone, que coloca, ele preso nos elásticos, ele fica meio que flutuando nos elásticos, deixa eu ver se vocês conseguem ver, é, aqui os elásticos, ó, é, e aí, eu acredito que por causa disso, se eu, por exemplo, bater na mesa, talvez ele não, 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 não trema tanto, sei lá, enfim, É isso, microfone pra quem queria saber mais.